Salve, salve, nação viajeira! Olá! Estamos aqui na Romênia, continuando o nosso tour por esse país interessante. E agora estamos na região da Transilvânia, uma região cheia de cidadezinhas charmosas, históricas, bem peculiares e um monte de mitos e lendas a respeito de vampiros. Será que eles existem aqui na Transilvânia? É isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai mostrar para você. Bom, a nossa primeira parada aqui na região da Transilvânia é a pequena cidade de Sigissoara, uma cidadezinha pequenininha que tem um centro murado, estilo medieval, bem bonitinho e agora a gente está passeando por aqui. Transilvânia Transilvânia Derrompemos aí a nossa programação pela Transilvânia. Vou fazer um desvio, um desvio pequeno de uns 100 quilômetros para pegar a estrada Transfagaranssen, algo assim. que é uma estrada conhecida por ser uma das mais bonitas do mundo. E a gente está subindo uma cordilheira bem alta aqui, cerca de 2 mil metros, que dizem que tem aí uns viewpoints bem bonitos. é uma região bem legal. Então vamos ver qual é que é dessa estrada aí que foi eleita por alguns como uma das mais bonitas do mundo. Será? A gente já viu bastante estrada aí, vamos ver. A gente já viu. 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 E depois desse rolê incrível por essa estrada maravilhosa. Olha o lugarzinho incrível que a gente achou, cara. Terminando o dia em alto estilo. Total. A gente achou uma saidinha assim no meio da estrada que vem assim. Aí tem dois carros parados mais para lá. E a gente parou aqui, ó. Do lado de uma cascatinha aqui e duas grutas. Uma aqui e outra ali. E esse lugarzão incrível. Virado, né? E o melhor é que o céu está totalmente limpo. A lua está nova. Então hoje vai fazer uma noite absolutamente estrelada. Totalmente estrelada. A noite vai ser linda. E o nosso hotel, como sempre. Milhões de estrelas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.